Boa tarde, vizinho. Boa tarde, vizinha. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, sim. Tomando a geladinha de boa? Graças a Deus, nesse calor, né? Tô levando até uma caixinha pra tomar lá no barraco. Quer tomar uma comigo? Olha aí. Tá certo, vizinho. Não, vizinho, eu não bebo, não. Não bebe, não? Não, só tomou vitamina. Só vitamina? Só. Faz o seguinte, bate uma na mão pra mim que eu vou lá na casa da senhora ainda hoje. Mas, vizinho, eu tô sendo gentil com você. Você tá vindo com safadeza pro meu lado? Eu com safadeza, dona? É, o que você tá falando? Eu tô pedindo uma boa pra senhora bater uma na mão pra mim que eu vou lá na casa da senhora. Olha, vizinho, eu não tô gostando do seu papo. Dona, é a vitamina. Eu não gosto de bater no liquidificador, não. Bate na mão pra mim. Eu gosto de escorrer caseiro, tá ligado? Ah, vizinho, mas por que você não falou? A senhora vai bater na mão pra mim? Olha, vizinho, faz o seguinte. Você vai lá em casa, você fica na sua geladinha e eu na vitamina, entendeu? Mas tá tudo ok? Tudo ok. Mas, vizinho, aí você fica conversando lá com o meu pai, conhecendo a minha família, né? Eles vão adorar te conhecer. Não, mas eu quero experimentar da vitamina da senhora. Você vai bater na mão pra mim? Me dá certeza. Claro, bato sim, vizinho. Bato, fica tranquilo. Bato sim. Então tá bom, então, vizinho. Obrigado, viu? De nada, querido. Obrigado. E aí Obrigado.